Fiz da cobertura! Tá quase no ponto! Festa um agente das forças aliadas. Fiz da cobertura! 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 Restam 15 segundos. Atividade inimiga, elimine a ameaça. Vocês acharam o contêiner telemótico. Vão até sua localização. Restam um agente das forças inimigas. Defenda a sala. Proteja o biocontêiner. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida.